Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar como é que organizo a minha cozinha e como é que simplifiquei essa organização. Começando aqui por este lado, tem um armário que inicialmente tinha um frigorífico, mas depois que optámos por colocar o frigorífico ali ao cantinho e utilizar este armário como arrumação. Portanto, aqui eu tenho, lá em cima tenho duas caixinhas, uma para primeiros escorros e outra para medicamentos, depois aqui nesta caixinha guardo chás. Ao lado tenho cestos do pão, tenho um à frente, outro atrás. Antes tinha mais, mas uma forma que utilizei para simplificar estes artigos ou para diminuir a quantidade destes artigos, quando necessito de mais, utilizo uma simples taça ou mesmo de cerâmica ou um pirex, serve perfeitamente. Por baixo tenho as panelas frigideiras. portanto, tenho uma panela de cocedura lenta, uma panela de pressão. Aqui por baixo tenho as frigideiras. Não tenho muitas. Uma coisa que me ajudou muito a reduzir a quantidade de frigideiras que tinha foi optar por uma grande, em vez de ter várias de diferentes tamanhos, porque na grande consigo facilmente fazer, se precisar de uma grande quantidade ou pouco, é indiferente e serve para ambas as situações. Deste lado tenho alguns utensílios. Portanto, tenho aqui um passador, aqui tenho um utensílio para fazer vapor, quando preciso de colocar mais coisas. Mas normalmente costumo utilizar um truque que é utilizar um simples passador por cima de uma panela e faz exatamente o mesmo efeito. Aqui tenho um escorredor para batata frita. Deixei-te de utilizar as toalhas de papel e, portanto, utilizo isto. Coloco em cima de um prato de fundo, deixo escorrer um bocadinho o excesso de óleo, deito o óleo para dentro do balde de lixo e não preciso de lavo o prato normalmente. Portanto, deixei de precisar de toalhas. Depois tenho um escorredor simples e uma frigideira que posso tapar, se precisar. Por baixo tenho umas panelas que utilizo normalmente, não tenho mais do que isto, e já são muitas, eu acho, mas uma forma ou uma sugestão que dou, que eu própria fiz ao longo do tempo, é optar por qualidade em vez de quantidade. E as panelas em aço inoxidável são muito, muito boas. Depois, aqui por baixo, tem pequenos eletrodomésticos ou pequenos utensílios, portanto, tem um relador, a máquina de moer café, temos a nossa panela para fazer pipocas, a batadeira elétrica. Por baixo é onde eu coloco água, apesar de nós utilizarmos água da torneira, mas gosto sempre de ter alguns garrafões de água caso haja falta da mesma. Sumos, alguns refrigerantes, é o que eu costumo guardar aqui. Depois, aqui em cima, guardo coisas que não utilizo com tanta frequência, aqui naquele cestinho tenho formas de alumínio, aquelas formas pequeninas, e por baixo o que eu fiz foi comprar um destes organizadores de tampa, penso eu, mas para colocar ou organizar tabuleiros, algumas travessas e dois tabuleiros que tenho para irem ao forno. Então, muito mais prático, fácil de tirar e não perco muito tempo, portanto, fica muito mais simples e organizado. Depois, nesta parte de baixo, é aqui que eu guardo as batatas, as cebolas, portanto, já tinha estas caixinhas que tinha utilizado noutras situações, que depois, ao ir destralhando a casa, acabei por ficar com elas sem utilização, e lembrei-me de retirar, porque inicialmente tinha na despensa, e lembrei-me de colocar aqui mais perto do fogão. Muito mais prático. Aqui em cima tenho uma caixinha onde eu guardo uma data de artigos de decoração, ou coisas que quero reaproveitar, vou utilizando muito quando vou decorando as mesas para receber convidados, e até mesmo para nós aqui em casa, portanto, é o meu, vai se quiser, e o cantinho da tralha. Neste armário guardo alguns pequenos eletrodomésticos, que antes tinha numa zona mais alta, e, como utilizava-o frequentemente, acabava por ser muito chato de, cada vez que precisava, ir buscar. Portanto, optei por colocar aqui mesmo debaixo do fogão, e são, e é prático. É rápido de tirar, não tenho nada de especial, estes são basicamente os pequenos eletrodomésticos que tenho. Depois, por baixo, tenho algumas taças e algumas formas para o forno. Depois, na parte de cima, mesmo aqui ao lado do fogão, tenho um armário, que é onde eu tenho os condimentos. optei por, portanto, tenho o sal neste fasquinho, reutilizado. Tenho alguns temperos e condimentos nestes galhoteiros, que são muito bons. Açúcar, mel lá atrás, a cebada e a pimenta. Neste cestinho aqui em cima, lá em cima não tenho nada. Neste cestinho aqui, tenho um guardo apenas, eu posso mostrar, coisas que vão, por exemplo, açúcar com canela, e tenho um xarope que eu costumo fazer para nós quando temos tosse. Portanto, é o que eu guardo aqui em cima. Com o destralhar acabei por conseguir eliminar muita coisa da parte mais alta dos armários, que eu não utilizava, e ficou muito mais simples. Depois, em relação, aqui tenho alguns utensílios que utilizo com mais frequência. Não tenho muita coisa em cima da bancada, não gosto de ver, mas pelo menos tento que estejam próximas e que seja prático de ir buscar. Mas evito ter uma grande quantidade de coisas na bancada. E evito também ter coisas repetidas, depois já vos vou falar melhor sobre isso. Aqui em relação aos talheres, indo aqui para as gavetas, tenho assim, muito simples. Optei por ter estes portas de talheres assim individuais, portanto estas caixinhas. Acho que é mais prático de limpar, posso movimentar como precisar. Porque ele veio com, isto é um kit que vem com vários tamanhos e pronto, acho mais prático assim. Não tenho muitas facas, nem nada disso. Tenho uma que utilizo, que é uma faca de serrilha e uma faca maior que vou afiando. Depois, aqui tenho a minha gaveta das especiarias, que eu gosto muito, muito prático. Estes frasquinhos são de iogurtes, são aproveitados. Aqui são os que eu utilizo mesmo para colocar os iogurtes que faço em casa. Aqui tenho as especiarias, a baunilha, alguns frasquinhos extra e tenho corantes alimentares mais para o Tiago fazer algumas brincadeiras. Na próxima gaveta tenho mais alguns utensílios de cozinha, tinha muita coisa mesmo. Duas coisas que vos sugiram e que me ajudaram muito a destralhar. A primeira coisa que fiz, e até referi-se no blog, foi guardar tudo, tirar tudo da gaveta, ou das gavetas, depende. Guardar numa caixa, na dispensa ou noutro sítio qualquer. Cada vez que precisarem de qualquer coisa, vão buscar. Ao fim de um ano, ou até menos, depende, cada um decide o seu tempo. O que deixarem na caixa é porque não precisam muitas vezes disso e, portanto, podem doar ou dar a alguém de família. Mas, decididamente, foi uma forma muito rápida, ou vá, uma forma inicial de retirar muita coisa que eu tinha na gaveta. Depois, outra coisa que evito é ter coisas repetidas, ou seja, de tamanhos diferentes. A única coisa que eu, neste momento, tenho repetida é isto. Tenho uma maior ali, porque dá-me muito jeito, às vezes, para fazer molhos ou outras coisas, ou quantidades mais pequenas, em que utilizo uma taça mais pequena e aquilo não dá. Do resto, eliminei muita coisa que tinha a mais. Naquela divisóriazinha. Tenho coisas soltas, aquelas coisas que nós chamamos de atralha, se quiserem. Colheres para xaropes, amostras de vinagre, canetas... Tenho uma data de coisas. Mas, o que antes era enorme, agora ficou muito, muito reduzido. Na próxima, não tenho quase nada, praticamente. Tenho uma coisa que utilizo, que são para fazer os bolos, para decorar os bolos. E a rede para o peixinho. Eu não tenho nada especial. Desvaziei muitas gavetas a destralhar. Aqui tenho só uma toalha, que utilizo quando o Tiago faz trabalhos manuais, pinturas, etc. E utilizo para proteger a mesa. Aqui neste armário, tenho umas caixinhas de vidro. Atenção que eu continuo a ter caixas de plástico. Não me livrei de todas elas. Depois já explico porquê. Mas, tenho vindo a trocar há muito tempo. Não aconselho a deitarem fora as caixas de plástico, só para substituir pelas de vidro. Pode ser isto. Tem sido um processo de anos. Ou vou comprando aos poucos, vou doando algumas caixas. E mantenho outras. Portanto, já vos explico melhor. Aqui em baixo tenho outro separador de tampas. Aqui por baixo, não sei se conseguem ver bem. Que utilizo para travessas, pirexes. Algumas tábuas de vidro que utilizo para as entradas nos jantares e almoços. E lá atrás tenho mais um pirex. Também eliminei muita coisa. Evitava coisas muito, muito pequenininhas. E apliquei um bocadinho mesmo dos talheres, dos utensílios. Ou seja, deixei apenas aquilo que realmente eu utilizava. E que me fazia falta. Aqui em cima tenho os copos, taças, gelas. Tenho algumas coisas. Tinha muito mais. Pena de não vos consegui mostrar o antes. Ali em cima podem ver uns ganchinhos que coloquei na altura que tinha muita coisa e utilizava para pôr chávenas. Essencialmente chávenas. Depois comecei a reduzir bastante. Umas coisas porque ia partindo. E quando comprava tinha o cuidado de duas coisas. De comprar o mais neutro possível. Portanto, ou branco ou alguma cor que fosse. São de reparar que tem muita coisa em turquesa, cinzas. Portanto, não fugir muito. É uma cor que eu gosto muito. Portanto, não fugir muito disso. Porquê? Não precisam ter mil e uma taças da mesma cor ou do mesmo conjunto. Porque mesmo que recebam muitas pessoas em casa, conseguem facilmente pôr uma mesa bonita. Porque as cores acabam por se tornar harmoniosas. Portanto, não há assim nada que se destaque e que fique uma grande confusão visual. Eu comprei estas prateleiras. Que dá para utilizar e organizar melhor em altura. Aproveitar melhor o espaço de cada armário. Eu, felizmente, tenho muito espaço. Mas para quem não tem, é uma ótima forma de aproveitar melhor o espaço que tem. Depois, aqui em baixo, debaixo do Lava Louessa, tinha muitas coisas. Aliás, uma das coisas que eu não tinha aqui debaixo era o balde lixo. E passei, depois de iluminar muita coisa que não precisava, acabei por conseguir pôr este balde lixo que é fantástico. É maravilhoso. Fácil de limpar. Muito prático. E é ótimo porque fica mesmo aqui ao pé do Lava Louessa. E eu posso deitar o lixo que fica ali, etc. Também tinha muitos cestos da roupa. Mas fiquei com este, que é ótimo. De uma forma... Porquê? Ele serve-me para imensas coisas. Desde colocar a roupa molhada para estender. Roupa seca. Depois de passar a ferro. Já o utilizei no jardim. Já o utilizei para o Tiago brincar. Serve para mesmo muitas, muitas coisas. E só tenho este. É espetacular. Cá dentro tenho um alguidar pequenino, muito à medida do... Também só tenho este. Muito à medida do Lava Louessa, para poder lavar a Louessa à mão sem gastar muita água. Aqui tem vários panos. Reutilizo muitos panos. Sempre que um pano de Louessa está estragado, ou uma toalha, uma coisa qualquer, normalmente não deito logo fora. E é utilizado para limpar vidros, sei lá. Uma data de coisas que podem... O Tiago utiliza alguns para, quando está a pintar, limpar o pincel, as mãos, etc. É sempre... Tenho bastantes porque dou muito uso. Depois aqui o normal. Não guardo as coisas. Já tentei ter o 300 de aloe sal em cima. Não gosto muito. Prefiro tê-lo aqui. Sacos de lixo. Coisas simples. Que utilizo diariamente e que estão mesmo aqui à mão. Sem ter que ter as coisas à vista. Aqui deste lado, neste armário, tem outras loiças. Inicialmente tinha aqui muitos pratos. Os pratos. Mas era muito peso. E acabei por trocar as caixas de plástico, os utensílios de plástico que estavam lá embaixo. Troquei para cima. Tenho algumas peças lá em cima que não uso com tanta frequência. Um ali. Pratos. Algumas taças de sobremesa. Caixas de plástico. Continuo a ter. E o mostra-vos. Uma das principais razões. Para já, para não estar a fazer lixo com coisas que ainda estão em ótimo estado. Mas essencialmente porque fazemos piquenicos e levar uma caixa de vidro não é a mesma coisa que levar uma caixa de plástico que pesa muito mais a de vidro, como é óbvio. E portanto isto é muito prático para levar quando saímos. Ou até para o leixo da escola do Tiago. E às vezes quando... Eu costumo congelar muita coisa, muitas refeições. E às vezes quando não tenho caixas de vidro suficientes, utilizo estas de plástico. Portanto não é preciso estarem a trocar ou a deitar fora caixas de plástico só para trocarem pelas de vidro. Podem reutilizar ou continuar a usá-las de plástico para certas situações. E à medida que se forem danificando então, comprar de vidro. As que eu tinha inicialmente, que estavam em bom estado, dei à minha mãe e à minha sogra. E elas fizeram uma limpeza nas delas. E portanto acabaram por eliminar aquelas que realmente estavam muito estragadas. Outras doei a amigos também. Portanto, é uma questão de perguntarem e acabarem por não ter que deitar essas caixas para o lixo quando ainda estão em condições. Cá em baixo, e para terminar, temos as gavetas e mais um armário. Portanto aqui, o que eu guardo, coisas que utilizo no dia a dia. Palhinhas de plástico, continuo a ter também. Apesar de já não comprar mais, mas estas são antigas e temos há bastante tempo. Recentemente dei-vos uma dica no Instagram sobre a forma como lavo as palhinhas. Eu utilizo um pau de espetada e dá perfeitamente para reutilizar em vezes sem cota. Depois utilizo papel de alumínio, ainda com tempo em mudar. Papel vegetal. Sacos de congelação que são reutilizados. Este suporte de tachos fiz há bastante tempo. E foi ainda dura. É espetacular. Aconselho a fazerem. É apenas um bocadinho de filtro e cola quente e umas pedrinhas. Muito bom. Utilizo os filtros para o nosso filtro ali. E molinhas, os sacos que vou reutilizando. É o que tenho aqui. Depois, aqui, a parte de panos da loiça. Guardanapos. Uso muito guardanapos de pano. Há muito tempo que eu não utilizo guardanapos de papel. Não compro mesmo. Se precisar de um guardanapo vai um de pano. No dia a dia uso de pano. Isto é um aproveitamento feito pela minha sogra. Que era uma toalha que estava rota num determinado ponto. E ela acabou por cortar e fazer uma data de panos e guardanapos. Ficou excelente. Aqui tenho as toalhas. O truque é mais ou menos a mesma coisa. Relacionado com a loiça. Branco. Não fugir muito. Aliás, eu acho que tenho uma toalha azul. De resto, é tudo branco. Algumas são pequeninas que utilizo para a mesa da cozinha, que é mais pequena. Depois tenho esta grande. O facto de ser branco também ajuda muito nas nódulas. E, portanto, acaba por ser muito mais fácil. Não tenho muitas toalhas. Aqui uso individuais. Tenho alguns e é com eles que eu às vezes vou fazendo. Eu gosto muito de colocar uma mesa bonita. Não tenho muitos, mas tenho estes que são ótimos de plástico. Alguns de cortiça e outros de tecido que são fáceis de lavar. É isto. Aqui em baixo tenho a toalha que protege a mesa da sala. Para depois colocar a outra toalha por cima. Aqui neste armário estão uns pratos. Não tenho nenhum serviço especial para quando recebo convidados. É isto que está aqui. É o que eu utilizo. Mesma dica. Tudo muito branco ou que esteja muito em vários tons, mas da mesma cor. Tenho estes suportes que são ótimos para dividir e para utilizar o espaço em altura. E pronto. E o facto de serem neutros ou brancos, portanto, terem uma uniformidade na cor, permite que mesmo que hajam mais pessoas e que não haja pratos suficientes todos do mesmo conjunto, podem facilmente criar uma mesa bonita sem ser preciso terem tanta coisa. Aqui em cima quero-vos só deixar aqui uma dica em relação à minha fruteira. Comprei esta travessa há um tempo atrás e utilizo-a para várias funções. Portanto, pode servir de fruteira, mas já utilizei para levar grelhados no almoço, levar grelhados à mesa. Portanto, é uma coisa que tenho feito ultimamente que é evitar comprar coisas que não posso utilizar de várias formas. E isso ajuda muito a não só a eliminarem ou a simplificarem aquilo que têm em casa, mas também a evitar comprar coisas por tudo e por nada. Portanto, se esse artigo me facilita em diversas funções em casa, então poderá ser uma opção. Caso contrário, muito provavelmente ficará na prateleira. Deste lado tenho a máquina de café, que utilizo, que aliás praticamente quase já nem utilizo, e a prensa francesa, eu gosto muito de café aqui. Uma ótima forma de deixarem de comprar cápsulas, também não uso filtro. Portanto, o café é triturado, é colocado aqui dentro e depois é só colocar a parte de cima. Uma tábua, só tenho esta tábua, utilizo-a para o preciso, seja legumes ou seja carne, peixe. Carne e peixe também utilizo muito pouco nesta fase e apenas tenho o cuidado de a limpar convenientemente por causa da carne e do peixe. Mas só tenho esta e ela é bastante grande, podem ver, serve perfeitamente. Aqui tenho o meu menu mensal, que eu costumo fazer, já falei muito sobre ele no blog, podem ver, aproveitaravida.pt. Muito prático. E pronto, é isto. Espero que o vídeo vos tenha sido útil. Até uma próxima!